Comercial Contracetivas São grandes E extremamente Parvos Métodos Contracetivos Do passado Vou sublinhar aqui A palavra Parvos No sentido de Não tentem Nenhum destes métodos Hoje Aliás Ninguém devia ter tentado Estes métodos Na altura Em que Alguém se lembrou De os inventar Mas há aqui Coisas curiosas Aliás Há um Que é particularmente Poético Na Grunelândia Há séculos Que se chegou a acreditar Que uma mulher Podia engravidar Da lua Só de olhar Para a lua Isto é tramado Porque a lua Aparece quase todas as noites No nosso ângulo de visão Onde uma mulher Tinha que andar de cabeça baixa À noite Na Grunelândia Ou então Tinha de E repara bem nisto Cuspir na própria barriga Para evitar que a lua A engravidasse à sua capa Durante a noite Espera aí Portanto Não só achavam Que a lua Podia engravidar pessoas Mas arranjar uma forma De evitar que isso aconteça Exato E era cuspir na barriga Porque depois a lua chegava Viam cuspir e diziam Ai cuspo Que nojo Sim E ia-se embora Mas quando se olhava para a lua E a lua estava a fumar um cigarrinho A lua já lá Já estava Já estava Mas isto faz Esta ideia da lua Engravidar pessoas à sua capa A lua não faria isso Pois não A lua não é assim Tão relas Mas o que é certo é que Não só as mulheres Cuspiam na própria barriga Como algumas dormiam De barriga para baixo Tudo para evitar O ataque Dessa máquina tarada Que era a lua Quando uma mulher Decidia que estava Na altura de engravidar Despia-se ao luar E muitas acreditavam Que os raios de luz Da lua Tratavam do assunto Pá, que papel tinham os homens Na Grunolândia Nada, nada Era ficar a olhar para a lua É meio deprimente, não é? Eu gostava muito de sair contigo Pois, mas eu sou comprometida Que ando com a lua Aliás, um dos grandes cânticos Desta era na Grunolândia Era Estou com a lua Não me emprenhas Que eu agora Estou com a lua Bom Como é que nasciam crianças Na Grunolândia Não sei Deixa-me só aplaudir O facto de eu usar Do verbo emprenhar Sim Eu quero acreditar Que a dada da altura Alguém sugeriu Nada contra a lua Mas não deveríamos usar Tipo Um homem Para engravidar Não sei Ai homem, que nojo Quando havia eclipse Sim As mulheres da Grunolândia Deviam ficar preocupadas Sentar para ver Como elas tinham chateado a lua Aquela não sou vindo há pouco Em vez de ter dado O seu próprio marido Dava à lua É isso, é isso Põe-se ao luar, amiga Sabe como é que ela ficava Depois da lua? Uma maravilha Uma maravilha Uma maravilha Que telefonema tão incrível Se não sabem do que estamos a falar Não sei se é boa ideia Passarmos outra vez o telefonema Não sei É uma senhora que teve Uma grande prova de amizade Com uma amiga E emprestando-lhe o marido Bom Seja como for É bonita esta ideia De que se pode engravidar Do luar Não é uma ideia prática E eu penso que deve ter gerado Muita amarga desilusão Mas não deixa de ser Uma fábula bonita Bom Na antiga China Um dos métodos Para evitar ter filhos Consistia em Isto é sinistro Consistia em Tomar uma colher De uma mistura Extremamente apelativa De azeite Com mercúrio Mercúrio Na China Tomava-se mercúrio Para não ter filhos E o mercúrio não é altamente perigoso Uma pessoa quando morre Tem tendência Para não ter filhos Para não ter mais filhos Mercúrio Mercúrio garante abaixo Eu gosto é do pormenor do azeite Deia ser para escorregar melhor Metem um bocadinho de azeite Antes sequer dos casais Iniciarem a sua função Porque eu acho que muita gente Perdi a vontade Só de ver o boião de mel A chegar Extremamente Peganhento Ainda mais contracetivo Era usar em vez do boião de mel Uma colmeia Cheia de abelhas Bom, no Talmud Livro Sagrado dos Judeus Está descrito um método contracetivo Que consiste em Usar uma esponja empapada em vinagre Que se metia no corpo Não vou entrar em detalhes Mas lá está Devia ser mais um caso Em que o ambiente Estava demasiado arruinado Logo de início, não é? É O cheiro de uma esponja Cheia de vinagre É agora, é agora Isto cheiro é vinagre Deixa de estar filho Fazemos depois Sim, eles diziam No tempo em que o Talmud Foi escrito Parece que estou a ver Eles Se esta noite Vemos uma série É isso No tempo do Talmud Já havia odalas Já Depois temos Bexigas de animais Usadas como preservativos E havia a técnica contracetiva Do rei Minos Na Grécia Do ano 3000 a.C. Vem descrito na Ilíada O rei Minos Envolvia Cobras e escorpiões Nos atos íntimos Eu não tenho que mais Pequena dúvida Que isso era contracetivo Eu acho que Muitos destes métodos clássicos Anticoncepcionais Consistiam Em criar pontos de partida Tão assustadores Que os casais Perdiam a vontade E não acontecia nada Vamos fazer amor Calma querida Deixa-me soltar as cobras E os escorpiões na cama Pronto, já está Ah pá, perdi a vontade É isso Talvez não seja Alha e o facto Ter um escorpião Agarrado a mim Dói Dói muito Deixa ver se a cobra Ou come E assim foi Uma viagem Pela intimidade Na antiguidade clássica É verdade Sempre a aprender Com o Nuno Marco Cá está Por isso é que faz aqui Foi extremamente didática Esta edição Funcionou como um enorme Desbloqueador de conversas Para as pessoas Levarem de férias Gosto de pensar Que alguém hoje Vai comprar óleo de cedro E não vai olhar Para o frasco Da mesma maneira Não façam nada Do que eu estive a dizer aqui Não é nos móveis Nunca é demais dizer nada É ok? Nos móveis O azeite e o vinagre É para ter tempero Saladas Ou como algumas pessoas Dizem seladas Mas pronto é isso É isso É sempre bom avisar As pessoas Obrigado Nuno Marco Por estares aqui E por dizer quem és Ora é essa Obrigado a ti também Vasco Daqui a uma hora Há mais E agora Abrimos a porta Porque vai entrar um senhor Comercial 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 Obrigado.